Eu recebi a informação que pararam um velório aí agora pra falar comigo, é isso? Nós vamos falar do caso do jovem. O jovem que foi encontrado morto em Santa Rita, que a gente mostrou ontem aqui, foi encontrado morto em Santa Rita, foi identificado como Cleiton José. Esse corpo aqui é de Cleiton José, 22 anos. J. Carlos está ao vivo com a família que cobra a justiça. J. Carlos, cadê J. Carlos? Comigo aqui, J. Carlos. Olha, boa tarde, Samuca Duarte, boa tarde a toda Paraíba. Samuca, o jovem que foi encontrado em Santa Rita, ele foi assassinado. Estou aqui na residência dele. O corpo está sendo velado no bairro da Grau Vila, município de Sapé. Até as primeiras horas da segunda-feira, familiares não sabiam que era o Cleiton. O Cleiton, bastante conhecido, jogava bola, participava de um clube aqui na cidade de Sapé, o Palmeira de Açude do Mato. A tia dele foi brincar. E ninguém sabe de nada, ninguém viu o Leiton, que é creitinho como é bastante, seja tomado as providências. Porque o Cleiton, conhecido, ele saiu de Sapé para levar uma mudança de uma pessoa que era daqui de Sapé para Santa Rita. Eu estou aqui com a tia dele e até agora ninguém tem resposta. O que foi que aconteceu com o Cleiton, porque ele saiu vivo e voltou no caixão. A gente saiu para essa mudança. E dessa mudança, a gente vinha saber já no outro dia, que ele estava em Vazenoba. O cadáver dele estava lá e que ia para o ML. Aí a gente foi lá, para o ML, e era ele mesmo. Aí foi eu, meu filho e minha menina, e conseguimos trazer o corpo que está aqui. Ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem é. A gente procurando saber. Ele não conhece lá, aquele lugar, nunca foi lá. E a gente quer saber, é verdade. Isso, é. É, a gente quer saber. Olha, Samuca Duarte, várias pessoas estão aqui na residência dele, onde o corpo está sendo velado. O velório vai sair daqui às 4 horas da tarde para o cemitério local. A população do bairro da Agrovila está muito triste ao saber, porque o Cleiton, ele nem bebe, nem fuma, e não participa de nada com galeras, a não ser jogar a bola, que era o que ele sabia fazer. E as informações chocou a população de Sapé. Oi! Ô, J. Carlos, você está me ouvindo bem, J. Carlos, aí com a família, com o pessoal, J. Carlos? Estou ouvindo, estou ouvindo, pode falar. J. Carlos, me diga um negócio. É, alguém suspeita de alguma coisa, de alguém, como é que levaram ele para Santa Rita? Ele morava em Sapé, como é que ele foi parar ali naquele canto, o corpo já ali estirado? Como foi? Tem alguma coisa, algum detalhe, alguma informação? A família suspeita de alguma coisa? Eu quero agora agradecer a família, que parou o velório para atender a nossa equipe. Essa família, J. Carlos, pode contar com a nossa solidariedade. Fala aí, J. Carlos, por favor. A família pode contar comigo. Olha, o São José Duarte, ele namorava uma jovem. E, segundo informação, essa jovem chamou ele para levar a mudança para a cidade de Santa Rita. Ele saiu daqui do bairro da Grau Vila dizendo que iria, com essa jovem, levar a mudança no bairro de Santa Rita. E, até agora, ninguém viu mais novidades. O que se sabe é que ele não tem envolvimento com nada, não tem passagem pela polícia, não anda com certas pessoas erradas, mas para ajudar a pessoa a levar essa mudança em Santa Rita. Ô, J. Carlos. E tem informações que a família sabe, que até agora ele saiu e voltou dentro do caixão. Oi? J. Carlos, alguém da família conhecia, alguém conhecia essa jovem que ele namorava, alguém conhece. E essa jovem até agora não apareceu, ela está desaparecida, alguém sabe, ela era de Sapé, alguém conhece essa jovem? Olha, Samuca, os familiares aqui já conheceram essa jovem através dele, através dele foi que conheceram essa jovem. Aí fica aquela pergunta que todos aqui no bairro da Grau Vila e principalmente na cidade de Sapé, vai fazer essa pergunta. Por que que mataram o Creiton? Por que que assassinaram ele, se ele não tem envolvimento com nada? O esporte dele era só jogar bola, participava de um time de futebol. Cabe para a família agora, o que é que você pede nesse exato momento das autoridades? Justiça, 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 justiça. J. Carlos, pode falar com alguém aí, com a mãe dele, com quem quiser dar uma palavrinha para a gente terminar. Eu queria ouvir a mãe dele. Olha, Samuca, a mãe dele, ao saber do acontecido com ele, passou mal e foi levada para o hospital. Ela está sedada, a base de remédio, mas tem a tia dele, tem os moradores aqui do bairro da Grau Vila, aqui ninguém tinha nada contra ele, todo mundo gostava dele. Essa mulher de óculos, bota ela para falar, essa senhora de óculos. Parece que é a tia dele, né? Eu quero ouvir ela um pouquinho. Não, eu conhecia ele, conhecia a mãe dele, conhecia a tia dele, era um menino bom, jogava bola, passava na minha porta, dava bom dia, boa tarde. Todo mundo gostava dele, não tem o que dizer dele. Ô, Samuca, eu estou aqui, Frávio Pulimento, que é morador do bairro da Grau Vila. Frávio, você conhecia Cleitinho e nada, é só agradecer. Samuca, em primeiro lugar, boa tarde. O Cleitinho é uma pessoa maravilhosa, Samuca, um menino humilde. Olha, a gente não tem nada o que dizer do Cleitinho, porque ele era amigo de todo mundo. O único vício que o NJ falou, e a familiar, era jogar bola. Imaginado, uma pessoa do bem, Samuca do Arco. E nesse caso, o que é que vocês, nesse momento, pedem? Pede justiça e a gente procura saber como é que foi que aconteceu, porque ele não tem envolvimento com nada, velho. Então ele foi para esse lugar, praticamente inocente, e do lado aconteceu um crime barbáro desse com ele, que é... Não tem, não tem justificativa, não tem. A gente procura saber, na verdade, como foi o procedimento, como o que aconteceu com ele, o que foi que ele fez, o porquê aconteceu isso com ele. Ele não merecia isso, ele não era bandido. J. Carlos... A gente quer justiça, somente isso. Ô, J. Carlos, eu quero agradecer o pessoal. Pode dizer à família dele que nós vamos estar juntos nesse caso. Você vai nos auxiliar também, J. Carlos, com esse caso aí. Cadê a namorada dele? Essa namorada dele tem que aparecer. Cadê a namorada dele? A namorada dele chamou ele para fazer uma mudança. Tá aí no momento o rapaz no caixão, aí em pé tá a tampa do caixão, o rapaz está deitado no caixão, aí agora... E cadê a namorada dele? Quem é essa namorada? Deu nos calos? Chamou ele para fazer uma mudança e desapareceu? Nossa solidariedade, os nossos sentimentos, a família e pode contar com esse programa aqui. Obrigado, J. Carlos. Ah, Jesus do céu. É brincadeira, rapaz. Essa namorada, isso tem que ser investigado, essa menina aí, hein? É brincadeira, rapaz.